Seia Muniz falando de amor Alô meu povo, sejam todos bem-vindos ao nosso show Obrigado pela presença de cada um de vocês Vamos cantar, se apaixonar e curtir grandes sucessos como esses Amanhã é o meu dia Eu do Seia Muniz Vou te cuidar E vamos se divertir sem moderação porque hoje o remédio é beber Tá tudo perfeito, hein? E vamos se divertir sem moderação Foi assim que tudo começou Obrigado a cada um de vocês por vir aqui contar essa história comigo Solidão Quero mais é curtir a vida Ao lado do meu bem-querer Quem sabe é essa Solidão Viver sozinho é tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o morro Minha vida Isso é bom demais Isso é bom demais Solidão Não tento Não tento Não tento Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado de sofrer Viver Viver assim Viver assim Viver assim Não é viver Quero mais É curtir a vida Ao lado do meu bem-querer Quem sabe canta Solidão Não Não quero mais Não quero mais Viver sozinho É tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o morro Na minha vida Isso é bom demais Alô meu povo apaixonado Sacia Solidão Não tento Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado de sofrer Viver assim Não é viver Quero mais É curtir a vida Ao lado do meu bem-querer Solta a base Comigo assim Solidão Não quero mais Viver sozinho É tão ruim É tão ruim Sozinho É tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o morro Na minha vida Isso é bom demais Isso é bom demais Solidão não Não quer mais Não quer mais Não quer mais Não quer mais